A mulher nem votava, era tido como algo que não se poderia cogitar. E foram questionamentos em temas polêmicos, aborto, armas, maconha agora. O Ministério Público, que eu creio que o Judiciário, também não porque eu conheço, não está aqui a favor de legalização, nem de despenalização e nem de descriminalização. Descriminalização na maconha é um assunto mais complicado. Mas aqui a gente não está falando isso, as pessoas precisam captar e entender. Essa visão holística que ela falou, ampliada, quer dizer, o que isso quer dizer? É importante em quê? Se eu for tratar aqui dos problemas estruturais do país, a gente não vai sair do lugar. Prefiro que não. Esses são conhecidos, não preciso estar historiando. Agora, outra coisa, é ilusão achar que só aquele que não tem casa, que não tem uma situação financeira favorável, consome drogas. Não. As pessoas mais favorecidas, os filhos das classes mais abastadas, consomem e muito. Por quê? É outra questão que não vale a pena aqui ser tratada. Agora, o que ocorre? É que, lamentavelmente, o sistema penal, e aí não é culpa de Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, não alcança facilmente essa classe mais abastada. Mas sim as minorias, infelizmente. Mas o que é preciso colocar é que a gente tem que sentar nessa questão de descriminalização da maconha, que foi o foco do programa. Ou legalização, que é algo muito mais além, de descriminalizar. É preciso, era preciso muito mais tempo, é preciso que as pessoas sentem. E vejam que, por exemplo, um exemplo só. A lei seca, nos Estados Unidos, há décadas e décadas atrás, foi o que, eu não estou dizendo que uma proibição em seis, eu estou dizendo que é preciso refletir, foi o que mais estimulou o crime organizado. E o consumo de álcool. E o consumo de álcool. E o consumo de álcool. E hoje em dia, a lei de drogas teve um avanço em quê? Ao mudar a palavra entorpecente para drogas, ela ampliou o leque. E é por isso que a gente já vê proibição da propaganda do fumo e da propaganda do álcool. Que, por sinal, são realmente maléficos à saúde, como a maconha na sua esfera também é. Seria até a ecologia. O Carlos Neves, eu também concordo, devia proibir essas porcaria todinha. O Carlos Neves diz assim, Pedro Paulo, obrigado. Você é um verdadeiro jornalista com espírito de repórter. Infelizmente, os debatedores fugiram da pergunta que eu fiz. Eu vou responder. Ele voltou aqui. Eu vou responder. Ele diz... Mas não precisa responder, não. Ele diz aqui no outro e-mail que ele manda. O silêncio deles me basta. O cara ficou indignado. É, 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 é sobre a pedofilia. Eu respondi. Não, não, não. Ele pergunta se alguém fumou. Ah, que o... Ah, eu respondo. Eu quero... Qualquer um na mar... Ah, sim, de fumar, nenhum aqui. Não vão ser hipócritas. Não é? Nenhum aqui, mesmo que tivesse fumado, a não ser o que é a favor da legalização. Não, é porque já que você assumiu uma postura de... Você é a favor da legalização. Então, eu até poderia se arriscar e dizer... Divulgador do debate. Seria até incoerente que não fosse. Mas é claro que ninguém... Não, eu conhecia um líder, um... Eu queria dizer que fumou. Eu não fumei, mas também, eu acho uma pergunta que eu poderia dizer aqui. Eu não fumei realmente, mas alguém vai saber. Quem poderia? Então, por isso que eu nem entrei nessa resposta. Eu quero responder também. Fala, fala, Neco. Fala, Neco. Se eu fumasse, não responderia no debate, no Pedro Paulo em debate. Porque eu não preciso, né, juiz. Não, mas... Como é? Fazer apologia. Fazer... Não, gerar uma prova contra... Contra você mesmo. Contra mim mesmo. Com direito constituído. A minha parte, eu digo ao senhor Neves, que ele precisa entender a diferença entre não proibir e permitir ou autorizar. Diga ali que eu vejo o dicionário, porque proibir é uma coisa, autorizar é outra. Eu não proibir a realização da marcha da maconha, porque ela era e é, aqui em Alhures, o exercício de um direito de cidadania, de manifestação e expressão de pensamento. E manifestar o pensamento é um direito constitucional. Isso não significa, nem nas entrelinhas, que eu diga, que eu tenha dito que apoie, ou que seja, ou que eu seja apologista, que apoie, ou que eu tenha até fumado maconha. Eu nem experimentei na vida. Eu gostaria de responder esse senhor Neves. Agora ele lê, ele veja o que faz isso. Ele tem uma pergunta dele sobre a marcha de pedofilia, porque ele sabe que a pedofilia é algo que atinge os nossos valores. Não, mas não foi ele que falou da pedofilia, não. Não, mas na hora que ele disse, por que não a marcha em relação à pedofilia? Alguém disse. Ele já está comparando a pedofilia com a marcha da maconha. Está fazendo o mesmo patamar. Quando aqui nós estamos discutindo um tema polêmico, que envolve um contexto bem mais amplo, mas eu acho que é muito importante esse programa, porque nós precisamos ter o hábito de reflexão crítica de temas que a gente levanta no cotidiano. Foi o Jefferson Falcão. E nós não temos o hábito de refletir criticamente o nosso contexto, a nossa realidade. Quando eu falei da maconha, ou da droga, ou do álcool, não é só as crianças pobres. Quando o senhor falou sobre a questão da falta de monitoramento da família, não é só a falta na pobreza, não. O monitoramento em todas as camadas sociais. Em todas as camadas sociais. Como é que uma criança, se essa maconha for liberada, se a maconha for liberada, todos os jovens vão ser atingidos. Quem vai monitorar os jovens na hora que eles estiverem abertamente se drogando, aplicando seringa, que hospital é esse quando o hospital está sucateado? Por isso que é liberação. A gente está com a fala futurista. Cristina, há estudos. Há estudos e estatísticas, inclusive na Inglaterra, Canadá e por aí vem. De motivos para legalizar ou descriminalizar, despenalizar. Coisas diferentes. E para que não. A maconha de 1960 é diferente da maconha de hoje. Muito mais fácil. O ativo, o tetra-hidrocanabinol, o THC, o skunk, o skunk é a maconha potencializada. Isso tem que ser considerado. Já se verificou que há a possibilidade, legalizando, de haver um aumento do consumo, porque vai ser mais fácil o acesso. Isso é um aspecto. Qual é o outro aspecto que seria favorável à legalização? Isso é contrário. Qual o outro aspecto? Além dela ser alucinógena, o cigarro não é alucinógeno. Entendeu? A maconha, ela é uma alucinógena, a gente não pode fugir. Por outro aspecto, o fumo e o álcool é taxado. No que ele é taxado, ele faz circular o dinheiro licitamente. Então, você pode empregar aí campanhas contra o uso, no atendimento de dependentes. A maconha, não. Isso já é um ponto em quem acha que deve ser legalizado. Por quê? Em muitos países desenvolvidos, haveria um aumento de arrecadação, em termos de para ser voltado para o usuário, de mais de 7 bilhões. Pernambuco, podia haverá uma potência com o alucinógeno. Uma pergunta sobre isso aqui. A Maria Cristina diz assim, a legalização da maconha no país transformaria o Brasil em um grande centro internacional de lavagem de dinheiro da droga produzida na América do Sul, tendo em vista que seria um espaço para os traficantes quererem limpar os seus negócios. Eu vou ter que informar que a maconha, o Brasil, já é um dos maiores produtores. Entendeu? Colômbia, Venezuela. Paraguai. Paraguai. Entendeu? E os Estados Unidos, o receptor da droga. Paraguai é pior ainda. Se o uísque é ruim, imagina a maconha. Entendeu? Já é um grande... O meu problema com essa frase... A questão da liberação, da legalização, eu fiz questão de enfocar a questão da social, a questão da família. Porque você liberar o uso de uma droga numa sociedade que tem instrução, que sabe discernir o bem do mal, de filhos e jovens amados, é diferente que você liberar uma droga numa sociedade de excluídos, como nós vivemos no Brasil de hoje. Onde a política só pensa em si, os políticos só pensam em si, não pensam nada na sociedade. Quais as medidas? Então, este é o grande problema. Família, sociedade, estrutura social. Desde que haja um equilíbrio nessa estrutura, nós teríamos condições de que um jovem pudesse dizer, eu vou fumar maconha por quê? Eu posso ir ler, porque eu tenho instrução. Eu posso pegar meu carro e passear com minha namorada. Eu tenho instrução. Eu sei que não é benéfico para mim. Eu não sou frustrado, porque muito consumo de maconha é causado por frustrações. Ideal, foi de... Ideal. Fuga da realidade. Fuga da realidade. Então, é essa a minha colocação. Quando o Ministério Público se coloca... Doutora, deixa eu colocar um telespectador aqui. 34839793000. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? É a Vinalva, da Inclisada. Pode falar, amiga. Olha, é o seguinte, eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Alípio. É o seguinte, nessa... Eu sou muito radical. Nessa passeata, nessa... A favor da maconha, quem fuma maconha e se for liberado?